Senhores, 3, 2, 1... Você viu, eles explicam a referência, velho. Muito bom, porque eu não tinha entendido. Parece um pouco suspeito isso. Nossa, se o Rick ficou chocado, o negócio foi pesado mesmo, velho. Nossa, não pode ver uma mulher, velho. Meu Deus do céu. Uma galera se matando, aí aparece a mina. Ah, ela nem é uma mulher, velho. Ela é tipo um coelho, sei lá, um cachorro, um cachorro humano. Você tá trabalhando no seu stand-up novo, é, Morty? Meu Deus, velho. O humor é péssimo com esse Thrashtalk, velho. Eu ia falar Smalltalk, né? Esse ratão merda. Ele tinha esse troço o tempo inteiro, velho. Finalmente! Não, na moral, velho. Deixa eu repetir isso aqui, velho. Na moral. Mano, isso foi muito bom, velho. Isso foi muito bom, meu Deus. Me sinto liberto, velho. Queremos ir até o topo do seu farol para enviarmos um sinal para minha irmã na terra. Enfiarmos? Deixarei que usem o meu farol para abrigo e envio de sinal, na condição que ouçam o meu conto. Tá legal. Fechado. Tá bom, eu vou pro telhado arrumar as coisas. Olha isso. Parece um bom plano. Porra, mas é um pouquinho longo isso aí. Agora o Mori só precisa terminar de escutar aquele conto idiota. O do Mori foi o mais fácil, né? Talvez eu não precise de um amigo. Talvez você seja o único amigo que preciso. É, talvez não seja tão fácil assim. Mas beleza. Só eu agora. Mori. Rick, eu não fiz nada. Eu aguentei o roteiro dele inteiro. Você aguentou? Sim. O cara só tinha que ouvir o roteiro e ele conseguiu estragar até isso, velho. Ué, o Mori falou que não ia expurgar ninguém, mano. Chupa o meu f***. Não engole isso. Esse é o mesmo Mori que a gente tava acompanhando desde o começo? Mori, você tá agindo que nem um lunático. Calma aí. Vai se f***, Rick. Ah, cara. O que que tá acontecendo, velho? Sabe, em troca de comida. Isso não é um trabalho de verdade. Ah, e fazer comida é... Seu filho de uma... É fotado. Ah, deu comida pra ele. Jogou na cara do maluco. Você é o homem da casa e não tem emprego. Esse cara joga na cara dele, velho. Qual o emprego do Rick? Incrível. Incrível mesmo é ele ter um amigo. Só você mesmo pra me invejar, Jerry. E ele nem entendeu a varpa, mano. Ah, tá bom. Eu esquancho minha família. Ah, que nojenta, velho. Ó a pessoa, as pássaros, velho. Ah, não, velho. Eu não pertenho por nada. Sabe, quando ele tinha 30 anos, ela era uma criança. Quando ele tinha a idade dela, ela não tinha nem nascido. Quando ele tinha, vejamos uns... Boa, garota. Boa, tá mandando bem zaço. Caraca, isso foi estranhamente romântico, mano. É um pouquinho bizarro. Porra, ela matou a pessoa pássaro, velho. Mano, ela fazia amor com ele. Não dá tempo pra esquanchar. Porra. Agora sim, velho. Caraca, o bicho é agressivo, velho. O Jerry sendo o Jerry, né? Nunca muda. Adoro quando ele xinga a Summer, velho. Caraca, foi muito bom isso, velho. Olha essa belezura. Nem dá pra saber que não é a Terra. Dá sim, Rick. Por que não tem a África? Esse Mori, velho. Meu Deus. Oi. Olha, esse é maior. Parece legal isso. Nossa lá, já sai metendo um bocão assim no negócio. É um planeta de espiga, velho. Que merda, velho. Porra, esse planeta é realmente pequeno, velho. Será que ele pode ser considerado mesmo um planeta? Esse mundo é uma merda! Nossa vida é uma merda! Você é uma merda. Nós faremos tudo o que o Rick quiser, quando o Rick quiser. Sim. Por quê? Porque eu não quero que ele me abandone de novo, seu idiota! Nossa, ficou pesado do nada, velho. Mori, se por acaso você vai pra onde tem bastante sorvete e não volta, você não pegou o sorvete. Você só foi pra onde o sorvete está. Não sei se fez muito. Mas vai cortar o coração do meu mãe e eu não te... Esse final foi só um pouquinho desnecessário. Mas é a cara do Jerry, velho. Mano, o Rick e Morty tem dessa, né, velho? Do nada, assim, os caras deixam o clima lá embaixo. Ah, mano. Não, 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 não. O que é que está acontecendo, velho? Ah, velho. Trocaram o dublador, mano. Desde quando o Jerry sabe fazer isso, mano?